O deputado estadual Franzé Silva, do PT, avalia como positivo o desempenho do Parlamento Estadual durante a pandemia. Primeiro nós temos que parabenizar a mesa diretora, a pessoa do presidente Temísticos, mesmo com a situação da pandemia, nós trabalhamos de forma virtual, a produção de leis e de requerimentos foram extremamente satisfatórios, nós mostramos que mesmo com o distanciamento social, a Assembleia não deixou o povo do Piauí desassistido. Fizemos as proposições, fizemos as leis, fizemos os debates, acompanhamos todo o período da pandemia e o Poder Legislativo contribuiu de forma significativa para que nós sejamos hoje um dos estados com menos morte, com maior capacidade de atendimento da população.